Tem uma canção de uma cantora chamada Fiona, né? Quando a Fiona vier a gente tem que... Bichinha, ela ia vir pro Brasil antes da pandemia E os novinhos dela morreram Ela escreveu uma carta que quem é muito fã e pagou um minhão Pensa, cara, tá tudo bem? Minha carta é tão triste, sabe? Pois então, ela lançou um disco quase na mesma época assim que a gente lançou aos planos E aí tem essa música que chama Leibes Que é muito bonita Eu não sei tocar ela toda Mas eu vou tocar um pedaço que importa Para algumas pessoas esse pedaço não faz muito sentido Mas vamos tentar E aí tem uma canção de uma canção No love is like Maybe how was our love So it would be insane To make a comparison With you Esqueci Mas acho que não é fácil de ter muito Mas quem é que pode, é ver? Entendeu? Acho que não é fácil de ter muito De dizer o que é Deus Ninguém é igual a ninguém E tão com a vergonha Criar uma boa coerção Nenhuma hora encontra o outro amor E tão ensando Vou tocar para duas pessoas I am not what she wants Or girls Or girls Or girls Or girls Or girls Eu não sei o que você quer Mas garotas são maiores que outras E tuas anos três menores Que eu mentir Tarde Foi na noite de Eclipse Que eu fui falar Com você Eu fui falar Se eu chora Pride me in the river Pride me in the ocean Pride me in the air Pride me in the ocean Shored for me M guess Chored for me Oh Oh Oh